De volta ao vivo pra toda a região, olha só, dia dos pais tá chegando, hein? Você que tá em casa, já comprou algum presente pra ele? Bom, no desafio dos 50 reais de hoje, a Michelle Bacilar fica com aquela missão pra rua de mostrar que é possível ou não comprar coisas de qualidade com pouco dinheiro, viu? O que a gente fez? A gente pegou e deu uma nota de 50 reais na mão dela. Falou, Michelle, esse é o limite que você tem pra gastar pra comprar presentes. Ela foi lá, convidou dois filhos aí pra fazer compras no comércio de Aracatuba e mostra pra você se foi possível ou não. Será que ela conseguiu cumprir o desafio? Acompanha comigo. O dia dos pais tá chegando e eu fui convocada pra mais uma missão especial. Só que hoje a gente vai ver se o pessoal já aprendeu a comprar presentes aí com 50 reais. Por isso nós convidamos duas famílias pra participar desse desafio e ver como elas vão se virar com 50 reais na mão. Vocês vão conhecer os participantes desse desafio agora. A Ana Gabriela e o Luiz Gustavo são irmãos e foram desafiados a comprar um presente para o pai deles que tem 62 anos de idade. É nesse shopping de Aracatuba que eles vão ter que encontrar algo que vá agradar o pai deles e que caiba no orçamento. Pra isso eles percorrem várias lojas do shopping atrás de presentes com bons preços. E claro, se deparam com opções que estão fora do orçamento. Tá bem difícil. É difícil mesmo. Tá muito caro. Aqui nós não encontramos nada, não vai ser fácil não. É, o preço tá bem salgado mesmo. Não vai ser fácil. 50 reais seria só a entrada. Mas numa dessas olhadas aí, eles encontram o presente ideal, por 50 reais. É uma cor bonita, vai poder combinar com o traje, com o terno, com as bolas e punhas, combinando. Aí. Então toma as gins aí, pra usar uma gravata também seria até mais fácil. Bem bonita. Vamos levar essa, Gu? Vamos. Vamos levar essa aqui então. Eu acho que ele vai gostar, porque é algo que ele usa todos os dias pra trabalhar, né? Foi difícil, andamos bastante. Tivemos que precisar. Chegou então a vez da Bruna. Escolheu o presente pro pai da Maria Clara. Bruna, aqui ó, 50 reais na sua mão. Vamos ver o que você vai fazer com esse dinheiro e se vai dar pra comprar o presente. Vamos lá então? Bom, nós pensamos em comprar roupa, né Maria Clara? O que ele gosta? Ah, o Roger gosta de tudo. Então assim, camiseta, calça. Então deixei mãe e filha à vontade pra escolher o presente. A primeira parada foi na loja de roupas. Mas a Bruna decidiu andar mais um pouco e deu até uma olhadinha nos óculos de sol. Mas viu que o preço não caberia no bolso. Ela e a filha dialogaram bastante e andaram bastante até encontrar o primeiro presente. Esse daqui é um porta-retrato, você pode ir pra sua foto. A gente manda uma foto sua e do papai, a gente revela e vai ficar lindo. Ó, o que que tá escrito aqui ó? O melhor pai do mundo. Ele não é o melhor pai do mundo? Então. Porta-retrato, 19 reais. Ainda dá pra escolher mais um presente. Maria Clara, vamos ver uma cor que seu pai não tem. Essa? Essa o papai não tem, essa é bonita. E o preço? R$ 29,90. Pega o presente. Obrigada. Como vocês viram, o desafio de hoje foi cumprido e graças à economia da Maria Clara, ainda saímos do shopping com troco. Qual foi o grau de dificuldade pra encontrar um presente? O que que você achou? Ah, eu acredito que é os preços, né? Na verdade, mas como ele é, ele gosta de tudo, então não teve tanta dificuldade, né Maria Clara? Foi legal, foi um desafio diferente, foi desafio mesmo, né? Gostamos presentes, a gente pensando, estipular uma meta, que a gente acaba, como é pai, né? É um presente que a gente pensa sempre mais com carinho, a gente abre a mão e acaba gastando sempre mais mesmo. Um pouquinho mais, é. Eu achei legal, foi uma boa ideia. Apesar da dificuldade de a gente achar os presentes no valor de R$ 50,00, mas é uma iniciativa boa, vale a pena, você tem que pesquisar, porque aí incentiva a gente a pesquisar mesmo, a gente enchar o preço, que coisa que a gente, às vezes, no dia a dia, acaba deixando de fazer. Música Música Música